A Rede Televisiva Brasileira apresenta Wilmart, a criança que joga fora da lei, e Josué, o pai inconformado, em Até onde vai a liberdade juvenil? Esquete realizado para conscientizar a população brasileira da importância da figura paternal para os filhos rebeldes. Wilmart, você já fez seus déveres? Wilmart! Wilmart! Wilmart, responda quando eu falo com você. Wilmart! 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 Você me responda, Wilmart! Wilmart! Olá, eu sou o pai de Wilmart. Como vocês podem ver, o meu filho não apresenta os melhores modos no mundo. Não é mesmo, Wilmart? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Wilmart, você já tomou o seu banho? Wilmart, você já tomou banho? Wilmart, não! Mal, mal, Wilmart! Wilmart! Wilmart, não! Eu ainda não li a sessão de carro! Wilmart! 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 Sim, sim, o H. Não, essa aqui... O H. Chega! Já tá na hora de apresentar a história da letra H. A letra H esconde uma das mais fascinantes histórias de vida do mundo. Em janeiro de 1957, o H nasce em Coimbra, Portugal. Filho de Valesca Popozuda e um navegante oriundo da França, H teve uma infância melancólica. Aos 7 anos perdeu a mãe para a gripe suína. Em 1975, o H completa o curso de diplomacia na faculdade de Herzlichen Glückwunsch-Bürstück, na Alemanha. Adquirindo diversos prêmios e sendo convocado para trabalhar no governo dos Estados Unidos da América. Trabalhou com homens como Jimmy Carter e Ronald Reagan. Porém, o H também passou por maus bocados. Ao receber ameaças terroristas, passou a isolar-se em sua casa. Mas o H deu a volta por cima e hoje se encontra aqui, conosco, dando uma entrevista exclusiva. Eu não sou o H. A letra H é dotada de uma genialidade que é para poucos. Foi por isso que em 1997, ingressou no alfabeto. Mas onde está o H nos dias de hoje? Ele é um cidadão comum, vivendo em São Paulo. Hoje, H, com 55 anos, trabalha num supermercado. E está entre nós, como um cidadão que merece respeito pelos seus feitos ao redor do mundo. É por isso que H é a letra mais especial do alfabeto. A letra mais especial do alfabeto. Legenda Adriana Zanotto